Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, vamos falar aqui novamente sobre a primeira incorporação, no caso a gente está fazendo uma etapa aí de vídeos para você que está começando o seu desenvolvimento mediúnico, para você que tem curiosidade também, é simpatizante, às vezes tem essa curiosidade e às vezes quer entrar para dentro da Umbanda, a gente está explicando um pouquinho sobre a primeira incorporação, hoje eu vou trazer aqui para vocês um relato, no caso o meu relato que eu vivi quando eu incorporei a primeira vez com Exu e Pomba Gira, está certo? É claro que a minha história pode ajudar outras pessoas, também é um pouco de conhecimento, então se inscreva no canal e acompanhe aí essa etapa de vídeos, a gente está falando como é a primeira incorporação, o que ocorre, o que ocorre depois, enfim, a gente vai falar muito sobre essa questão. Então, vamos lá, para começar, primeiramente, pessoal, quando eu fui trabalhar com Exu, quando a minha primeira incorporação foi desta forma, eu frequentava o terreiro do meu pai de santo, enfim, tinha ali, já estava tendo a gira do lado da direita, eu já estava trabalhando com as minhas entidades e até então eu não trabalhava com Exu, está certo? Eu não incorporava Exu, eu ficava só servindo, no caso só ajudando os demais Exu Exus e as demais Pomba Giras que ficavam ali. Teve um trabalho, num certo dia, nesse terreiro que eu frequentava, no caso do meu pai de santo, aonde os Exus se reuniam em uma roda e tinham ali a gira para quem estava desenvolvendo, é isso mesmo, para quem estava desenvolvendo tinha a gira tradicional, que é a gira de Umbanda, como tem a gira da direita. Então, eu ainda, creio eu que o pai de santo deve ter percebido isso, que eu não estava no momento, não estava na hora adequada para mim entrar na gira de esquerda, então eu não girei nesse período, mesmo eu achando que eu estava preparado. Então, é uma coisa até em questão que a gente tem que entender um pouquinho isso. O médium, quando ele vai incorporar, quando ele entra para Umbanda, você tem que entender. Muitas das vezes você acha que você já pode incorporar, muitas das vezes você acha que você já está preparado, mas é claro, você pode estar preparado, mas o seu pai de santo, o seu sacerdote também tem que analisar a situação. Não é simplesmente assim, eu quero entrar para Umbanda e incorporar amanhã, não é bem dessa forma. A gente tem que respeitar as leis e também ouvir e escutar o nosso pai de santo, o nosso sacerdote, porque é ele que nos orienta espiritualmente, ok? É ele que nos ajuda a afirmar e nos evoluir espiritualmente. Então, a gente tem que escutar ele. Então, eu não entrei para a gira. Tudo bem, teve a gira, não entrei, continuei ali cantando, auxiliando e o Exu do pai de santo, o Exu do meu pai de santo, que eu não lembro o nome, se eu não me engano, era seu giramundo, né? Isso mesmo, seu giramundo, começou a cantar canções para os demais Exus. Ele que começava a cantar, ia chamar as outras entidades. E cantando, ia chamando os Exus. Ali ele cantava Saravá, seu Tranca Rua, seu Marabô, seu Exu Beludo, Sete Cruzilhada, Catacumba, ia cantando. Conforme ele ia cantando, as entidades vinham arriando, ou seja, as entidades dos médios vinham chegando, né? E eu ficava um pouco meio que receado nesse momento, meio assim com medo, porque eu ficava pensando assim, já pensou? Ele canta uma canção aí, fala de um nome de um Exu e eu acabo incorporando com esse Exu, né? Eu tinha essa mentalidade, mas não, isso não ocorreu não. Tudo bem, os Exus já estavam todos ali, trabalhando, era muito grande o lugar, né? As entidades ficavam tudo em roda, pessoal conversando, os Exus prestando consulta, enfim. Aí, o Exu foi fazer um determinado trabalho, ok? Foi fazer um trabalho ali que tinha sangue, né? Um trabalho com sangue. Na verdade, não era propriamente um trabalho em si. Ele estava usando uma carne, né? No caso, um pedaço de carne, um bife muito grande, e esse bife estava muito ensanguentado, gente. Estava muito ensanguentado. Era um bife que estava puro sangue. E ele começou a manusear esse bife, manusear, enfim, e a mão dele começava a escorrer de sangue, o sangue todo na mão, escorrendo. E eu pensei assim comigo, né? Fiquei pensando. Muitas pessoas falam que Exu bebe sangue, Exu come carne crua e blá blá blá, não sei do que. Aí eu fiquei pensando, já pensou esse Exu aqui agora, começa a comer essa carne vermelha? Eu fiquei meio assim, né? Porque seria meio que nojento, pra te falar a verdade. Eu fiquei meio que ali, meio que com medo. Mas tudo bem. Aí, a mão do Exu estava toda suja de sangue, a roupa do médico estava com um pouco de sangue também, por conta do bife, que realmente tinha muito sangue, não era pouco, viu gente? Eu acho que o rapaz foi no mercado comprar esse bife, eu acho que ele pediu sangue, né? Não pediu bife. Nem sei se era de mercado. Mas eu fui ajudar o Exu a limpar a mão do médium, né? Estou lá limpando a mão, passando, joguei água, depois estava passando pano pra limpar, né? Porque o Cambono, né? Ele faz, ele auxilia as entidades do Exu nos seus trabalhos. Só que aí o Exu pediu pra mim fazer uma coisa. Ele pediu pra mim mexer no trabalho dele, pra mim auxiliar no trabalho dele. No que eu fui auxiliar ele no trabalho dele, gente, o Aguidá que estava com o bife, aí tinha uma mistura de bife, ou com bife, o sangue, uma mistura com cachaça, com a pinga, enfim, tinha uma mistura. Eu acabei derramando sem querer, né? Eu acabei esbarrando e derramando sem querer. No que derramou, caiu na minha mão e caiu nos meus pés. Quando caiu no meu pé, gente, eu simplesmente apaguei. Eu apaguei. Eu depois, é claro, eu acabei voltando, depois de um tempo eu fiquei me perguntando assim, nossa, capaz que o que o Exu estava fazendo era um trabalho pesado, ou então era alguma coisa ruim que acabou afetando a mim, por isso que eu apaguei, sei lá, eu desmaiei. Não, eu tive a minha primeira incorporação nesse momento. Na hora que o sangue daquele trabalho acabou encostando em mim, porque eu deixei derramar, eu acabei tendo a primeira incorporação. O Exu em si chegou em mim e falou, ó, eu pedi pra você mexer, pra você me auxiliar nesse trabalho, porque eu sabia que você precisava de um pouco mais de firmeza, pra que o seu Exu pudesse se manifestar. Eu fiquei meio que confuso ali, né? Aí eu falei assim, por quê? O sangue, aí ele me falou da vibração do sangue, enfim, falou que isso, isso, aquilo, outro, e o sangue, aquele trabalho, deu uma, como é que eu falo? Acabou, querendo ou não, invocando a minha entidade. A energia daquele trabalho acabou trazendo a minha entidade ali. Foi dito que o meu Exu, ele veio, não quis conversar, blá, 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 aquela coisa de sempre, né? Porque o Exu, quando vem a primeira vez, ou qualquer entidade, ela não chega assim, conversando, falando, achando que tá lá no Big Brother. Não. Pronto, tive a primeira manifestação aí com o Exu, tá certo? Depois, com o tempo, fui crescendo, evoluindo, não manda, e fui desenvolvendo aí, o meu lado da esquerda, né? Conforme é dito aí. E é isso. Tô aí. Depois dessa primeira incorporação, o que ocorreu? Que eu não fui pra gira de esquerda, eu não tive a gira de esquerda. Depois dessa primeira incorporação, gente, sempre quando eu ia pro lado da esquerda, trabalhar com a esquerda, o pai de santo da casa me chamava e chamava o meu Exu. Eu não ia pra gira em si. Eu não tive gira do lado da esquerda, aquele famoso rodar. Eu não tive. Eu não tive essa questão. Eu tive gira do lado da direita. Do lado da esquerda, sempre quando ia começar os trabalhos, o Exu me chamava, o Exu da casa, ou seja, o Exu do meu pai de santo me chamava, e ele puxava o meu Exu. Até que eu fui evoluindo e tendo a firmeza pra que o meu Exu pudesse vir trabalhar sem que nenhum outro Exu pudesse tá chamando ele. Ok? Então, foi dessa forma aí a minha primeira incorporação. Eu não achei estranho, eu não achei complicado, nem nada do tipo, porque eu já tava acostumado aí com a incorporação, como eu já tinha incorporado do lado da direita. Eu só achei um pouco confuso na minha primeira incorporação que quando eu voltei, quando eu voltei em si, eu tava tonto, eu tava embriagado. E por incrível que pareça, eles não deram bebida à minha entidade, ao meu Exu. Quando ele veio a primeira vez, não deram bebida ao meu Exu, a entidade da esquerda. Mas quando eu voltei, eu estava totalmente embriagado. Quando eu falo que eu estava totalmente embriagado, gente, eu estava tonto. E eu fiquei incrédulo com essa questão. E aí sim, me auxiliaram, né? Me falaram pra mim, que é totalmente comum, a energia do Exu, enfim, acabou deixando eu tonto, zonço, porque o meu corpo não tava acostumado com aquela energia. Falaram que é uma energia um pouco mais densa, né? Que a entidade, ela veio. Ela acabou deixando um pouco da essência dela ali no meu corpo. Então, por isso que eu fiquei embriagado. Depois de um determinado tempo, não demorou muito, eu acabei voltando em si, voltando ao normal, como se não tivesse nada acontecido, tá ok? Me senti um pouco sobrecarregado sim, depois dessa primeira incorporação com o Exu. Me senti um pouco sobrecarregado, as pernas bambas, né? Um pouquinho de dor de cabeça, como eu falei pra vocês, que eu estava meio que embriagado. Mas com energia densa, ao mesmo tempo uma energia muito boa, muito gostosa, né? E foi dessa forma aí a minha primeira incorporação. Espero que vocês todos tenham gostado, entendido, já escureceu bastante aqui. Daqui a pouco vai o Exu, chega aqui, né? Apesar que eles já estão aqui. Mas é isso, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, acompanhe aí mais uma vez o que eu falei pra vocês. E é isso, né pessoal? Até o nosso próximo vídeo e até a todos! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.